Iêêêê! Segundo episódio da melhor série desse YouTube no ar, Sem Chefe! Vou tocar a campainha. Mentira, a gente já entrou, já deixou as coisas lá... É tudo fake, tá, essa parte. Hoje estamos nesta casinha simpática, na aclimação, barra Vila Mariana, que chama Betty Bakery, que é a minha padaria preferida de São Paulo. Bete, posso considerar uma amiga. Então eu falei, Bete, o segundo lugar que eu quero cozinhar é na sua padaria. Alô? Venha me receber, por favor. Ah, tá frio, gente. Eu tô muito feliz que tá frio hoje, porque isso quer dizer que eu vou passar menos calor na cozinha. Eu não vou nem dizer que eu não vou passar calor na cozinha, porque eu vou passar, mas menos. Olá! Finge que a gente tá se vendo pela primeira vez hoje. Oi, oi! Que bem, beijo! Então, esse aqui é o famoso quintal de Betty Bakery, só que agora ele tá depenado, porque não tá com as cadeirinhas, mesinhas, porque choveu ontem também, né? Choveu muito. Mas hoje eu acho que não vai chover. Não, pelo amor de Deus, vai parar. Né? A gente vai... Eu quero entrar pela porta, que não é do cliente. De funcionários hoje, né? A porta do cliente é essa aqui. Essa aqui que tá fechada ainda. Que tá fechada. Aí eu entro aqui toda semana, chego ali e falo, um sourdough integral, por favor? Mas hoje a gente vai entrar pela porta de trás, né? Dos Funsa. Dos Funsa, porta da cozinha! Bem-vindo... A Bette Bakery. Obrigada, Bette Bakery. As pessoas chamam de Bette Bakery? É Bette Viveiros. É Bette Viveiros, mas já virou Bette Bakery, tá engraçado, né? Então, Bette Bakery, me conta uma coisa. Da onde veio Bette Bakery? Por que que você virou padeira? É muito difícil essa resposta, é muito complexa. É, aqui eu trago perguntas difíceis. Você quer saber o nome? Esse aqui é o Thiago. Esse é o Bette Bakery. Esse é o Bette Bakery. Thiago é marido. É marido? É marido. Namorado? Namorido. Esses nomes engraçados, unidos estavelmente. Unidos estavelmente, eles têm uma união estável linda e eles trabalham juntos, porque eles são malucos. Estavam juntos quando vocês começaram? Olha, gente, um casal que, entendeu? Veio junto. Sabe que ele é o único homem daqui, né? Oficialmente, assim. Só trabalha com mulher. Que bom, né? Fica quietinho, né? Só pedindo desculpas, só. Mas conta, a pergunta é difícil. A pergunta é porque, porque, como, como, onde, porque. É muito complexo. O Bette Bakery, o nome, surgiu de ficar rabiscando nomes, porque eu sabia que eu queria abrir alguma coisa. Nossa, Bette Bakery soa bom, assim. Sim. E eu falo que hoje em dia, se eu pudesse, eu não botaria o nome em inglês. É complexo, as pessoas não entendem. Você ia botar a padaria da Bette, sei lá. É, inventar outra coisa, mas soa, fica bonito. Sempre quis cozinhar, sempre quis fazer alguma coisa para os outros. Mas, espera, você não é de formação, sei lá. De formação, naquele momento eu não era. Eu trabalhei com engenharia a vida inteira. Jura? Engenharia do quê? Facilities. A gente é complexo. Ah, não, não, não vou explicar engenharia aqui nesse vídeo, tá? Eu não me formei em engenharia, em algum momento eu desisti e falei, ah, não quero. Só continuei trabalhando com engenharia e não era exatamente uma carreira, mas eu fui trabalhando com engenharia, estudei outras coisas no meio do caminho e tal. E aí quando eu tava saindo da engenharia já, eu falei, eu sempre quis ter alguma coisa de comida, eu sempre quis cozinhar. Mas você cozinhava? Em casa, pros amigos, assim, minha mãe cozinha muito e tal. Eu tava num momento, sei lá, 30 e poucos anos, eu não lembro, mas faz 10 anos, né? E aí, eu falei... Não fala a idade. É, não fala a idade. Por que não, gente? A idade é uma coisa linda! É lindo, é lindo! A hora que a gente cai na realidade, assim... É, que você fala, calhar, faz 10 anos já. Eu falei, pô, eu vou tentar. Se não der certo, eu ainda tenho idade pra voltar pro mercado de trabalho. Porque nessa hora pesa, e aí eu falei, vamos arriscar. E aí eu comecei a fazer em casa, encomendas, bolo, pão, cookie e tal. Fui indo, falei, poxa, vou me permitir estudar isso, de dia. Sabe uma coisa meio, não estou trabalhando, uma formação. Aí eu fui estudar planificação direitinho, e aí eu fui aperfeiçoando isso. Só que virou muito rápido. As pessoas começaram a pedir muito, a gente fazia em casa. E aí eu tava em casa, e aí começou a virar muito rápido. Falei, a gente precisa de um lugar. Porque eu moro num apartamento. Sim. Falei, a gente precisa de um lugar. E aí ficou naquela, pô, vamos, não vamos alugar um lugar e tal. É um passo grande, né? É um passo grande. E aí foi isso, 2013 é a ideia, 2014 eu fiquei trabalhando em casa. 2015 a gente alugou uma portinha. Pede, foi igual eu, quando eu mudei de carreira, foi 2013. Mas eu não mudei tão drasticamente quanto pra engenharia pra cozinha. E aí a gente alugou uma portinha nessa rua, mais pra lá, que era pequenininha. Que foi a primeira que eu fui. Você chegou a conhecer lá, né? Foi. A gente abriu literalmente sem nada. A gente levou micro-ondas de casa, geladeira velha que a gente tinha em casa. Foi esse rolê, assim. E sem o dinheiro do primeiro aluguel. E sem o dinheiro do aluguel. Pra ganhar em pão. É. Pensando, esperando, torcendo. A gente fez um empréstimo pra pagar a fiança. Como é que chama? O seguro. Não era o seguro, era os três... O criador, essas coisas. Os três meses de aluguel, sabe? Vocês estavam acreditando, assim, né? É, tinha que acreditar, né? Não, e porque você já tinha uma demanda, né? Então, tinha uma demanda. Eu falei, velho, sei lá, o que a gente consegue, a gente já consegue pagar um aluguel e ter um espaço e tal. E a ideia nem era ter loja, na época. A ideia era só ter uma cozinha. A gente comprava online, queria vir conhecer. E aí a gente falou, pô, a gente não tem... Tem onde receber as pessoas. Aí a gente trouxe o sofá de casa. Cara, essa é a maior prova de que quando tu quer começar um bagulho, apenas comece. É, você vai. Claro, pode dar errado, pode dar errado. Mas, assim, é porque ainda não tenho tudo pra começar, né? Tinha um suporte. Bete disse que saiu na engenharia, mas a engenharia ainda tá aqui. Tá, é. Ainda tá aqui no escritório. É, é. Tipo, na minha cabeça... Bete tinha um plano. Eu tinha um plano. Cara, não era um plano... Nossa, não tenho um plano pra dez anos, mas eu tinha um mínimo de ideia do que eu tava fazendo, né? Não tinha a grana. Não era uma coisa tipo, ah, não, eu tenho aqui grana pra viver seis meses. Não tinha. Não, e não tinha, tipo, uma cozinha profissional montada. Não, não tinha. Ah, mas eu acho que tem uma pitada de meter o louco que é muito necessário. Pra virar uma carreira. Pra começar um negócio novo, né? Não tem jeito. Se eu não começasse ali, se eu ficasse com medo, não ia sair nunca do lugar, né? Exato, exato. E aí, a gente abriu... Pessoas, ah, tem que ter um negócio de sábado. Porque a gente quer vir aqui ao sábado. Falaram até o quê de sábado? Vamos fazer sanduíche. Tá. Aí, muito rápido... Então, desde o começo tem sanduíche de sábado? De sábado. A gente começou a fazer sanduíche de sábado. Primeiro sanduíche pra pagar o primeiro aluguel. Pra pagar o primeiro aluguel. Segundo aluguel, eu acho. Vendo sanduíches pra pagar o aluguel. É, pra pagar o aluguel. Até hoje tem sanduíche de sábado. A gente tá aqui numa quinta-feira. Mas eu voltarei aqui sábado pra comer sanduíche. Hoje a gente começa o pré-preparo das coisas de sábado. Sim, já começa. E aí, vamos andando, né? Porque aí cresceu e vocês vieram pra cá, foi isso? E aí, em 2017, essa casa apareceu, que é na mesma rua. Que é uma casa residencial. É uma casa residencial, é. Tipo aqui, ó. Chão de taco, ó. É, chão de taco. E é bom que o tênis, que eu não vou precisar usar croque, vocês viram. A gente sempre tem uma croque à sua disposição. Caso você queira. Saco. Aí cresceu. E aí, essa casa apareceu e a gente falou, vamos lá. Só ver a cara dessa casa, porque com certeza ela é muito cara pro nosso bolso, né? E tal. E a gente veio e viu que dava pra pagar. E aí, a gente falou, ah, vamos pra essa casa. E aí, de novo, a gente meteu o louco. Mas em dezembro de 2017, a gente já tava aqui. Pegamos um cavalete, uma mesa, botamos ali e falamos, vamos. Vamos vender pão lá. É isso, vamos vender pão lá, porque a gente precisava desse espaço. Quero hoje trabalhar, assim, não que eu não tenha trabalhado de verdade na Revo. A Bete, inclusive, conhece a Revo, adora a Revo. Mas lá eu não fiz mise en place. Ué, a Disney da cozinha. Lá eu não piquei nada, tava tudo picado. Então eu quero picar, eu quero mostrar minhas habilidades com a faca. Estamos com grandes planos pra você. Ah, então pronto. Eu vou tirar, ó. Ah não, eu tenho uma coisa pra te falar. A gente tem duas coisas em comum. Deve ter várias outras, mas duas coisas em comum que eu sei que a gente tem é que depois de mim, ela é a maior fã de Exile, Taylor Swift, Fitch, Bon Iver... Verdade. Long Pound Studios version. Tem gente que não aguenta mais. Que é uma música da Taylor Swift que foi a minha mais ouvida do ano passado e foi a sua também no Spotify, não foi? Também foi, foi. As minhas aqui não aguentam mais. Então, mas a gente vai cantar enquanto cozinha hoje, com certeza. A outra coisa é, você tem rosácea também, não é? Sim. Aí essa semana eu fui na Dermato e aí eu falei, olha, faz muito tempo que eu não tenho aquilo de rosácea. Mas eu tive depois que eu cozinhei. Aí ela falou, vai aplicando água termal ao longo do dia. Ah, é? Olha! Deixa eu te mostrar mais ou menos. Tá. Lojinha tá lá. Então quando a gente vem reabastecer as coisas, a gente traz por aqui mesmo. Já vi várias vezes. Já viu, né? Converse. Já vi o Thiago chegando aqui na Valeja. É. Quando as meninas estão super ocupadas, que é comum, a gente bota na vitrine, mas às vezes a gente dá pra elas e elas dão um jeito lá. Vem ver aqui a pateleira de pães. Como é que é? Esses são os pães de ontem? Esses aqui foram os que ficaram de ontem. Tá. Aí a gente já etiquetou pra vender ele como pão de ontem. Olha ali, uma mulher premiada, hein? É. Indicada na categoria padarias. Essa foi a primeira, acho que foi a primeira grande reportagem que saiu. Sim. A gente ainda abria as quatro nessa época. A gente abriu as quatro e fechou as cinco porque não tinha mais nada. Porque a Veja trouxe, sei lá, a Vejinha. 500 pessoas. E todo o resto da casa é produção e área de funcionários. Tá. Então aqui é o quê? A gente fala que é a sala do meio, né? Porque aqui tem freezer, a geladeirona, é onde a gente prepara café. E aí tem onde a gente faz as encomendas, separa encomendas. Sim. Põe na sacola e tal. Aí aqui é cozinha. Cozinha quente barra confeitaria. É daqui que sai tudo da confeitaria. Aqui é que a gente assa os cookies. Como é que a divisão confeitaria, padaria é o quê? Padaria lá atrás. O quê? A padaria é o anexo. Tem outra coisa aqui? Esse é o segredo do negócio. Gente, cadê? Aqui? Aí. Cadê? Não, não acredito. Tem outro lugar. Meu Deus! Esse você nunca viu. Não! Não mesmo, né? Caralho! É muito grande, socorro! É, a padaria tem um espação. Isso aqui é forno? Ali é fermentador. Ah, não. Pode abrir? Pode. São os pães que a gente vai assar hoje. Olha! Gente, vamos falar? Vamos, vamos. Aquela não é um vídeo de entrevista, mas vamos falar mais um pouquinho. Vocês querem trabalhar? Vocês gostam de trabalhar? O que é? Que funcionário você precisa? Eu preciso de padeiros, confeiteiros, gente pra loja, padeiras, confeiteiras. Mulheres. Mulheres. Homens. O que tem a ver? Homem arruma emprego em qualquer padaria. Exato. Muito rápido. Aqui, em algum momento eu botei na cabeça que eu quero dar chance pra mulheres. Óbvio! Óbvio! Não, pelo amor de Deus. E é um ambiente muito mais agradável. A confeitaria, é muito fácil ter mulher na confeitaria. Na padaria é muito difícil. Porque as pessoas não dão chance. Porque padeiro é pesado e tal. E aí não dá chance pra aprender, aí a pessoa nunca aprende. Não dá chance pra aprender, nunca aprende. Você não tem ninguém formado. É muito raro. Você padeira? Você padeira. Mas pode ser uma pessoa... Como é que é o nível? Assim, hoje nós estamos... Eu preciso de alguém que saiba de alguma coisa. Tá. Pra gente rodar. Sim, trocar uma ideia. E precisa de gente pra se auxiliar. Que vai aprender tudo. Que vai aprender. E é super de boa. Aqui tem a chance pra você mulher padeira. Tá. E aí a hora que a gente tiver gente rodando mesmo... Vai abrir mais cedo. Então vamos começar. Vamos. Vamos tirar casaco, né, porque... Agora a gente vai começar a passar frio, porque... Ah, eu quero passar frio. Aqui dentro da padaria é super quentinho. Tá. Mas como a gente fica saindo toda hora... Sim. Rola um... Um choque térmico, né? Ai, eu adoro choque térmico. A gente aqui tem um pãozinho também que cresce fora do frio, que são os brioches. Ah, eu amo brioche. E aí daqui a pouco a gente vai assar. Tem focaccia. Eu trouxe uma tiara. Pode ser tiara ou precisa botar... Aí eu boto toca? Tem que botar uma toquinha, um lencinho. Eu tenho lencinho aí também, se você quiser. Ah, então me trouxe um lencinho. Se você quiser vermelho... Pô, eu vou na rosa, né? Olha a quantidade de opções aqui, ó. Se bem que se a gente for vermelho, a gente vai ficar tipo um time. É, também pode ser. Não, eu vou na rosa, eu vou na rosa. Vamos lá. Deixa eu acabar o tour que tava na minha cabeça. Sim. Porque aí você já vai saber a hora que eu gritar... Maqui! Pega sabão! Sim, chefe! Essa é a nossa geladeirona de tudo. Tá. Ela tá identificada mais ou menos o que a gente guarda aonde. Tá. Tudo de confeitaria tá ali naquele canto. Aí no meio tem os laticínios, então o queijo que a gente vai usar pra focaccia e tal. Tá. Embaixo são as coisas que estão fechadas. Aí confeitaria, tudo que é pré-preparo de confeitaria. Tá. A unha. Creme, scalpos. Bostock creme. Creme. Esse é o freezer dos cookies. É a nossa Disneylândia. Pode abrir? Vem aqui filmar Disneylândia, então. Pão de queijo. Aí tem cookie, pão de queijo. Então na hora que a gente for assar cookie, é daí que ele sai. Gente, esse pão de queijo é muito bom. Bateu todas as massas no sábado, boleou e congelou. Só faz cookie uma vez por semana, então? Agora eu tô fazendo uma vez por semana, porque a gente tava dando conta. A gente fez, sei lá. Então você faz uma caralhada de cookie. Mil cookies no sábado. Mil e duzentos, acho que foi. Congela e aí vai colocando pra assado durante a semana. Quantos cookies vende por dia, você sabe? Depende, durante a semana eu não lembro. Sábado chega uns duzentos e pouco. Meu Jesus. Sexto e sábado, duzentos e cacetados. Aqui tem croissant, tá? Ai, gente, o croissant é tão bonitinho, né? É, congeladinho, fofinho. Talvez vocês vão achar que esse começo do vídeo tá muito parecido com o começo da Rebo. Porque a gente vai tirar croissant. É, porque no fundo é parecido, né? A gente vai tirar pão de chocolate. É que a Rebo tem essa peculiaridade que tem tudo lá dentro, né? Então eu comecei na padaria, mas no fim eu tava lá no forno à lenha. O fluxo é meio esse. Ela começa a montar as coisas, assar cookie, assar pão de queijo. A gente começa a assar pão pra essas coisas irem pra loja e aí a gente começa a bater pão. O Bostock é porque o creme tava gelado, né? Deixa ele fora um pouco. Você falou que ia me falar depois o que era Bostock. Eu tô tentando lembrar a origem, que é de algum país da Europa que eu nunca me lembro. Vamos ver, vamos ver no querido Google. É um doce. Deixa eu te falar um bagulho, olha o que vem aqui em primeira no Google. Batch Baker, olha aí, ó. Brincadeira, hein? Olha o AdSense aqui, bombando. Pior que não é anúncio, não é anúncio. É porque ninguém vende isso no Brasil, deve ser, em São Paulo. Pouca gente vende mesmo. Bostock é um primo da nossa conhecida Rabanada, com toque francês. Uma fatia de brioche umedecida em calda de amêndoas, coberto com creme de amêndoas. Espera aí que eu vou entrar aqui no site Batch Baker. Não vai aparecer porque acho que ele não tá no site, tá? Tá aqui, ó. Calda de amêndoas coberto com creme de amêndoas e amêndoas laminadas finalizadas com açúcar de confeiteiro. A família do croissant, pão, chocolate, todas essas coisas laminadas, assim. O brioche, eles são tudo meio da mesma família dentro da padaria. O Bostock é um primo. É brioche e aí ele é embebido em uma calda que vai licor e tal. Esse creme de amêndoas e ele vai no forno. Ele é bem molhadinho. Ele é molhadinho. Eu já anotei umas coisas que você pode fazer. Tá, eu amo que tem uma... aqui, ó. A parte problemas. Isso aqui existe na minha cabeça, existe na minha agenda, existe no meu aplicativo. Olha, tem eu! Tem a máquina. Tô aqui, ó. Tá. E aí aqui eu anoto os horários que a gente vai bater as massas. E ontem ficou 19 quilos. Bom, aqui é uma padaria, aqui é um termo que ficou muito, acho que muito, né? Na pandemia, assim, que é fermentação natural, né? É. Que significa o quê, exatamente? A gente não usa fermento biológico. Aquele fermento flashman, que todo mundo conhece de pão. Isso aqui é mais antigo, né? A fermentação natural é quando ele não existia. É quando ele não existia. Só que ela é mais lenta. Sim. Então, o cara que vai fazer pão francês, ele não vai fazer fermentação natural, porque a fermentação natural depende do ambiente, depende da temperatura, depende da farinha, depende da temperatura da massa, depende de tudo. Eu tenho algum controle sobre ela, porque eu sei, eu vou bater tal hora, eu preciso de tantas horas de calor, então no inverno... É mais. É mais, depende de tudo. Então eu tenho esse controle. Mas ela muda a característica do pão, porque ele fermenta mais lentamente. Sim. Então você muda... Eu tô tentando achar uma maneira não chata de falar. Não, eu sei que ele é melhor pra saúde. Então, pra saúde. Porque uma nutricionista me falou, se você puder, come pão de fermentação natural. Porque como ele fermenta mais lentamente, essa cadeia de quebrar carboidrato, e transformar isso em outra coisa, acontece do jeito correto. Natural. Natural. Isso aqui fermenta 24 horas, pelo menos 24 horas. Ele dá sabor, então o sabor azedinho, quanto mais tempo, mais... Tem todo um negócio. Esse sabor azedinho vem dessa fermentação. A textura, você vê que muda. A digestão fica diferente, a digestão fica mais fácil. E não é que não, eu não vou comprar um pão francês na padaria. Vai comprar um pão francês na padaria. Mas tem essa diferença. E aí a padaria certinha, a padaria correta, ela vai fazer um pão francês com um pouquinho de fermento, pra fermentar por muito tempo também. Tá. Ela deixa fermentando 8 horas. Às vezes até o pão congelado que a galera de padaria usa. Tem muita padaria que usa um pão francês que vem congelado de uma fábrica. É bem comum isso. Não faz lá? Tem muito lugar que já não faz. Porque padeiro é uma mão de obra escassa. Padeiro bom não existe mais. Gente, vamos formar padeiros. E aí é muito difícil você ter esse controle. Ah, hoje tá úmido e tá frio. Eu vou usar menos água no meu pão. Tá calor e tá seco, eu vou usar mais água. O lote da farinha muda. Então essa... Sim, a fórmula do pão muda também. E o pão francês, você não precisa, você não pode, você não tem esse tempo. Não, não. Porque tem que sair 10 mil pão francês, 6 da manhã e todo dia da semana. Então você tem pra mistura de pão francês. Já vem uma farinha aditivada com algumas coisas. O cara bota água, que é sempre a mesma água e já saiu. Mas não é diferente de vir congelado, né? Mas o congelado é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Tem uma questão da mão, luva e tal, né? Porque quando eu fui lá na Revo, o Vini falou que ele não usava luva na cozinha. Eu acho que isso eu vou aprender, que cada cozinha é uma cozinha. Claro que tem as leis, né, que tem que ser seguidas. A Beth tava me falando que tem manipulações e tal, que tem que usar luva. É, a gente usa luva. Mas o que você não pode é ficar o dia inteiro de luva. É. Com a mesma luva. Com a mesma luva, é. E aí eu sei que não pode coisar no... É. O The Bear. O... Carme. Nos Estados Unidos, é... Ele fala que não pode limpar a mão no avental. É. O avental tá aqui pra proteger a comida de você. É. Né? Da sua roupa, de tudo. É que dá muita vontade, né? Dá, dá vontade. Pronto, agora eu estou limpa. Só que não corta todo. Tá, tem que deixar... Tá. Ele tá molinho de ontem, né? Então tá fácil. Tá. Deixa comigo. Ai, gente, não posso cortar torto, né? Porque o bolo lá... Ah, o bolo ficou bom. Eu vou ganhando traumas, né? De uma cozinha pra outra. Aí... Já ficou a parte de baixo. A parte de baixo não pode ser muito fina. Errei, errei, errei. Porque senão ela não aumenta a calda. Exato, claro. Tem que ser bem no meio. É. Mas que cortador... Ó, esse ficou melhor, esse ficou melhor. Gente, tá todo mundo me... Vocês têm nada pra fazer, não? Vamos ficar me assistindo cortar croissant? Que isso, gente? E aí a gente faz... Já... Você tá enxergando daí os números? Dois cento e quarenta. Não, por aí você mexe... Dois cento e quarenta. Aí vamos zerar. E aí vamos rechear. Vamos na calda. Vamos na calda. A calda vai dentro? É. Ah, é bem líquida, né? Essa calda é, depois vem o creme. Tá. Ah, isso que vai deixar ele molhadinho, então. É, por isso que faz meleira. Tá. É açúcar? É uma calda doce? Com licor. Quer que eu faça o resto? Tô tentando só ver o peso. Peraí, mas o que você tem que chegar em quanto? É uns quarenta por pão, assim. Ah... Mais ou menos. Pra ele não ficar muito seco. Quarenta, oitenta, cento e vinte. É. Puta que pariu. Vou ter que fazer muita conta. Entendeu? Vai ter que ir somando... Tá, então cento e vinte. A tabuada é ótima. Pensa em quatro. Quatro, oito, doze. Dezesseis, vinte, vinte e quatro. Nossa, é muito mais. Dezesseis. Peraí, eu tô fazendo com errada a conta? Dezesseis, né? Dezesseis. Dezesseis. Quatro e vinte. Dezesseis e noventa? Caraca. Meu Deus. Pronto. Ó. Certinho, tá. Dezesseis e noventa. Dez e dez, é isso? Dez e dez é a bola da do sete. Meu Deus. Peraí, dezesseiis ... Que mico, pessoal. Gente, ele que aí vai certinho. É que essa balança, ela vai de cinco em cinco. Tá. Tá, entendi. Então ela te ajuda nesse rolê, né? Dá pra ir fechando pra ganhar um espaço. Porque aí o que escorrer, ele vai chupar. Meu Deus, deve ser muito bom. Eu nunca comi. Porra, isso é bom. Hoje a gente vai comer, hoje a gente vai ser feliz. Isso aqui é a Susan que estaria fazendo. A Susan também faz conta o dia inteiro, então. Tem que molhar cada pedacinho, entendeu? Pra ficar tudo bem molhadinho. Pra ficar chubs. Tá certo? 20? Era 20? Quase 80. 48, 52. Bota o brioche aí em cima, que aí já dá pra... É a mesma calda. As tarefas que não parecem, mas são longas, né? É. O creminho já tá molinho, porque saiu da geladeira. Isso aqui é basicamente farinha de amêndoa. Que não tem como dar errado, né? Claro que tem. Tem sim. Farinha de amêndoa? Não tem como dar errado? Você come pura e maravilhosa. Esse aqui a gente literalmente vai colocar de qualquer jeito, porque depois eu vou acertar com a espátula, né? Tá. Que também é mais ou menos 50 gramas por... Por pão. Por pão. E tende a enganar, porque na hora que a gente tá apertando, encosta, né? Confeitaria e panificação é pura matemática, né? É foda. A confeitaria é muito, muito, muito exatinha. É. Receita de confeitaria, se você inventar, ela desanda. Me ensina o jeito certo. O melhor jeito é você dar uma descidinha daqui. Aham. Eu seguro com uma mão e vou apertando aqui com a outra. Tá. Até ele começar a descer. Tá. Porque senão ele separa, fica metade pra cima, metade pra baixo. É um saco. Tem muita curiosidade de te perguntar, da onde que vem as receitas? Aqui eu sou xarope e eu invento. O Bostock já existe, existe uma base. Então cada um tem a sua receita, mas existe uma base meio padrão. Sim. Pão, bolo e tal, eu invento. Eu gosto de inventar. Mil testes até ficar gostoso. É. Até ficar com aquilo que eu estou querendo fazer, né? Sim. Na minha cabeça. Na sua cabeça você consegue sentir o gosto antes de... É. Eu gosto muito de comer, né gente? Sim. E aí eu entro na obsessão de eu quero fazer a história do bolo de quejadinha. É isso. Tá. O bolo de quejadinha pra mim era... Gente, o bolo de quejadinha daqui é tipo a quejadinha do litoral. Era a minha memória de infância. Sim, total. O velhinho da quejadinha da Praia Grande. Pra mim é o velhinho da fila da balsa Santos Guarujá. Ah, engraçado, né? Já tinha lá, é. Agora... Mãozada de amêndoa. Mãozada de amêndoa. Mãozada de amêndoa. Essa coisa... Esse tem peso também ou você tá indo no molho? Esse eu vou na... No feeling. No feeling, na vontade. Isso aqui é o que vai dar crocância, né? Sim. Aqui é tudo macio e ela traz essa crocância pro prato. Crack! E essa minha caneca é maravilhosa. Hoje eu me programei pra ser simpática. Ah, hoje tá funcionando. Qualquer... Põe em baixão esse, porque aí a gente põe o bostoque de uma maneira que você consiga enxergar. Dez? Dez minutos? Dez minutos. Doze, é. Bota dez. Depende de a gente ver a cor. É, vamos beliscar um negócio... Olha! Chega a manteiga derreta. É aquejadinha? Uh! Vamos lá. Vamos já provar. Curse de trabalhar na padaria, né? Eu comia... Como eu moro sozinha, eu comprei isso aqui, né? Eu vou comendo assim, que é como eu vou fazer aqui também. É o melhor jeito. Esse é bom demais. Beijo, Santos. Pra grande. Pra grande. A padaria é um grande crossfit. Hoje a gente tem planejado dois, quatro, seis, oito receitas. Tá. Eu já deixei pré-pesado algumas coisas. Então, por exemplo, no italiano eu preciso de onze quilos e tralala de farinha. Ah, isso aqui é a receita. Isso aqui é a receita, literalmente. Então, aqui eu preciso de onze quilos e pouco de farinha. Eu já tenho esse um quilo trezentos pesado. Tá. Eu vou precisar de mais dez. E aí que entra esse cara. Porque a gente não usa só essa farinha. A gente mistura. Dependendo do pão, eu uso uma farinha diferente. E aí eu vou fazer trinta e seis unidades. Alguns vão ficar pão italiano. E alguns a gente vai colocar queijo no meio. Que vira o pão de gorgonzola. Ah, tá. A massa do italiano é a mesma. Tá, tá. Só que aí a gente pesa diferente. Então aqui o sour primeiro. Quanto saco? Aí bota a farinha? O saco da farinha? É, duas de farinha. Caralho, é muita farinha, gente. Dois? Vai mais dois desse. Joga aqui. Que aí daqui a pouco a gente começa a... Ó, a farinha na cara. Farinha é o que você mais compra? É o que mais tem aqui na padaria? Tipo de ingrediente? Acho que farinha e manteiga. E ovo. Que são as coisas mais... É a base, né? A farinha realmente é o que tem mais. A gente usa quase duas toneladas por mês de farinha. É muita farinha. É muita farinha. Porra! Muita farinha. Agora vamos pesar a água e o fermento. Essas jarras são jarras super precisas. Então eu sei que aqui realmente tem 5 litros no peso. Bonitinho, né? Por que aqui tem gelo? Quando a gente começa a trabalhar com a massa, naturalmente ela esquenta. Tá. Dentro da macera, ao movimento, esquenta a massa. Sim. Eu não quero que a massa fique quente. Porque quando ela começa a esquentar, ela começa a fermentar mais cedo do que eu preciso. Entendi. Então a gente trabalha com gelo e água gelada pra manter a temperatura ideal da massa até a hora da gente porcionar ela e fermentar. Isso aqui é o nosso fermento. É a coisa mais importante aqui. É o pet de toda a padaria de fermentação natural. Ele tá sempre... Ele é alimentado todos os dias pra crescer. O que ele come? Farinha e água. E aí ontem eu alimentei ele, esse balde tava aqui embaixo. E aí durante a noite ele cresce e fica esta cozinha que vai caindo. Meu Deus, desceu! É. Ele borbulha. É um slime. É um slime. E é isso que cresce o pão. E aí como ele é muito importante, pra não ter o menor risco de contaminação, na hora que eu vou mexer com ele eu mexo com luva. Então esse que é o lugar do flashman. É. Né? É. Esse que é o fermento natural. Que é um... Como é que ele é? É um organismo, né? Ele é. Ele é uma colônia de água e farinha que fermenta e boia na água. Sim. É isso. E ele vai crescer o pão devagarinho. Pode jogar ali no Itália, que é o da esquerda. Isso. Pode jogar. Pode jogar que ela não vai cair não. Isso nunca zera, né? Claro. Não pode zerar. Eu sempre tenho em casa, né? Tá. Já aconteceu. Já? A estagiária zerou. Sem perceber o que ela tava fazendo. Porque isso... Tipo, o Levan existe... O seu Levan tá aí desde 2000... Se eu tiver isso aqui de Levan, eu consigo. Mas como a gente usa muito, o ideal é não deixar abaixar tanto, né? E esse aí, o seu existe desde quando? Ele tá comigo desde 15. É um pet mesmo, gente. É um pet mesmo. É um pet mesmo. É um pet mesmo. Esse aqui eu ganhei de um amigo. Eu tinha um meu, que eu tinha feito no curso. Mas esse aqui eu ganhei de um amigo. E aí ele tem uma história de... Que é um cara nos Estados Unidos... Ele achou, ele adotou... Adotou. Numa... Ó, joga lá. Esse é do Sour. Ele trouxe dos Estados Unidos, ele... Não pode, hein? No aeroporto 24 barra 7 e a barra. O Anderson e a barra. Ele pode ser desidratado. Eu posso pegar isso aqui e secar, ele vira um pozinho. E depois... Você reidrata. Reidrata e leva um tempo pra ele voltar. Gente, é um gremlin esse negócio. E aí junto com isso veio a história. Que é de 1800 e bolinha, que eu não me lembro a data. Era um cara que fazia pão. E aí ele começou a receber cartas e doar. Cheiro de cookie. Aliás, o nosso Bostock a gente nunca viu ele pronto. É, depois a gente pega ele pra comer. E aí eu preciso de 5 litros em cada. E ainda tá me faltando 2 litros que a gente vai pesar ali. Mas com isso eu já consigo começar a bater. Nossa, fica até a beira, né? Na hora que ela mistura, ela cai. Porque agora parece que vai vazar tudo, né? Parece. Nossa, é desesperador. Mas ela cai. E parece um monte de água. Daqui você vai ver que tá faltando água. E bate por quanto tempo? Um tempão? Depende. Depende da quantidade. Hoje é uma massa muito grande e ele vai bater muito tempo. Meia hora, às vezes mais. Massas muito grandes assim, hoje eu tô no limite da macera. Tá. Então... Tá, mais que isso não ia dar. Não, não dá, não dá. Assusta, parece que vai desandar tudo. Parece que você tá estragando, botando tudo a perder. Mas não tá. Molha a luva na água, porque aí ele não gruda na sua mão. Ele tá perigoso aqui. Nada. Não? Quanto que eu pego mais ou menos? Uma mãozada deve dar mais ou menos meio quilo. Sua mão é grande também. Deu uns 600. Pode enfiar a mão na água. Ah, tá. Ó. Ó. Seiscentos e cinco. E quanto a gente precisa? Uns mil e cem. Aí foi uns 800 só. Nossa, ele gruda muito. Ele gruda muito. Por isso que é bom dar a mão molhada. Pode molhar aí dentro. Porque essa água vai ser pra ele, né? É dele. É o banho dele. Ai, é muito gostoso. É bom, né? Enfiar a mão nisso. E esse aqui é? Azeite? Azeite. Olha, vai muito no azeite, hein? Ó como já juntou a massa. Ó como já tá outra coisa. Nossa, olha lá. Já tá naquele, parece uma abóbora. O baguete focate é a próxima. Aí depois castanha e azeite. E a gente vai pesar o azeite. Eu vou pegar um azeite. Azeitinho. Um galão de azeite. Um galãozinho de azeite. E aí tudo que a gente abre... É aqui a etiquetadora? Tem que ser etiquetado. Isso aqui é um sistema. Tá. Porque você vai ver isso em várias cozinhas. Muita gente faz isso à mão. Tá. Você tem que etiquetar tudo que é aberto. Sim. Né? E fazer isso na mão é um saco. Pra etiquetar o dia que abriu. O dia que abriu. Qual é a validade. E até onde vale. Então algumas coisas tem umas validades estabelecidas por regra. Ah, leite, dois dias. Tá. Ovo na geladeira, dois dias. Tá. Preparos. Eu fiz um brigadeiro, dois dias. Tá. Tudo que é preparado. E aí isso aqui eu obedeço a validade da embalagem. Ah, depois de aberto, tantos dias. E o que é bom do sisteminha é que eu não preciso pensar nisso. Então eu já tenho cadastrado que o azeite vale 30 dias. Ah, tá tudo cadastrado aqui. Então eu vou aqui, eu vou achar o azeite. É só bota a data que abriu. A data que abriu. Normalmente, aqui no azeite eu não preciso tanto. Mas assim, eu coloco o lote. Porque aqui vai ficar, né? Sim. Eu não vou tampar. Mas se é uma coisa que eu abro e mudo de embalagem pra cá. Sim. Quem é o fabricante, qual é o lote, qual é a validade original. Eu preciso ter essas informações. Tá. Isso é tempero que a gente fez, então não vai ter grandes informações, né? Eu posso colocar o peso e tal. Olha! O cara que inventou isso, ele merece. Pronto, botou no azeite, já era. Já era. Responsável batch. Você escolhe, cada pessoa tem o seu perfil aqui. Sim. Na hora de etiquetar. Aqui, ó. Abreto hoje, 1º de junho de 2023. Tem horário, tem tudo lá. São 9h43. Pão de azeite, gente, vocês não sabem o que que vai. Azeite pra caralho. Ele é bem mais molinho, né? Eu comprei. Ele é mais macio. Outro dia. Todo pão que tem gordura, ele não forma uma casca cascuda. Ele sempre vai ter um... Assim... Uma maciez. Cadê o nosso Bostock? Já saiu. Já saiu? Olha lá ele! Olha, tem cookie assado já aqui, ó. Tá quente, tá? Tá, não. Vou botar a mão. Não, não, não. Tá aqui, ó. Esse é o cookie. É, o Bostock já dá pra puxar. O cookie tá quente. O Bostock já dá pra puxar? Dá. Ana Maria. É pesado. É. É. Hummm, gente. Mas não parece rabanada. Quando a gente fala que é rabanada, é porque a gente tenta aproximar, né? De alguma coisa. Dá uma referência, né? Mas não tem ovo, não é isso, né? Mas ele é mais uma textura. É tipo mais queijadinha do que rabanada, eu acho. Do que rabanada, é. Na vida real, eu conheço, hein? Na vida real não sou eu que faço tudo isso, tá? Tá. Tiago ajuda, mas hoje o Tiago tá tímido. Ele tá aqui, ele tá só... É, ele tá. Vem açapão, vem açapão. Vocês vão começar depois, né? Tá bom. E aí eu vou começar pelos que eu comecei antes um tom, né? Sim. Então eu comecei pelo sourdough e pelo italiano. Tá. E eu vou começar por eles. Quantos? Vão nove, mais ou menos, por... Então é essa bandeira, né? Olha, esse aqui também, então. É sempre assim. É sempre na sejinha. É o melhor jeito de a gente manter... Que ele perca a umidade e tal. E fique nesse formatinho. A gente põe uma farinhazinha aqui embaixo só pra garantir que ele não vai grudar. Olha, ele tem um grudinho. Sim. Pra garantir que ele não vai grudar aqui. Agora a gente vira. E aí ele consegue, a gente consegue mexer ele na esteira pra arrumar se ficar torto, sabe? Sim. Coloca umas farinhazinhas em cima, que ela vai grudar também. Joga e depois a gente só dá uma esfregadinha. Dá vontade de dar um tapa na bunda desse pão? É um triguinho. Olha! Aí a gente faz o triguinho. Só pra ficar bonitinho mesmo. Será que eu sou capaz de fazer o triguinho? É. Os primeiros vão parecer uma escama de peixe e depois eles ficam bonitos. Faço uma esteira, você faz a outra. Tá. Ele é bem rasinho. Sim, sim. Esse aqui a gente não põe muita pressão, não. O que a gente vai fazer pressão vai ser no corte, pra ele abrir. O corte é o que vai sair esse ar todo, né? Sim. Então, eu não faço esse aqui pro fundo, porque eu não quero que o ar saia daqui. Esse é só um detalhe artístico. É só um detalhe, é. O que que eu faço normalmente? Eu faço um no meio e aí eu venho fazendo aqui do ladinho. Venho fazendo os raminhos do trigo. E aqui do ladinho. Ele é próximo um do outro mesmo, não é longe. Aí você vê, cuidado que a gelete tá novíssima. Sim. Você pode deixar ele mais fechadinho. Opa, fiz muito aqui. Mais fechadinho, pode juntar mais os risquinhos. Ficou feio esse aqui, né? Mas tudo bem. Depois de assado todos os pães são lindos. Ah, isso é. Não sei, não sei. Tá feia essa bandeja aqui, mas... E aí o corte você já deve ter feito algum. Sim, fiz. A lâmina tá aqui. O que eu tenho que tomar cuidado é que isso aqui não arraste no pão. Tá. Porque isso aqui não corta, mas enruga. Tá. Né? E aí eu venho e só dou um chubs. Sim. É inclinadinho pra poder... É como se eu estivesse cortando um sushi, vai? Hã? Que eu nunca fiz também. É, também, mas você consegue imaginar. É uma coisa meio fina, né? Sim, consigo. É uma coisa delicada. Tipo, esse aqui eu dei uma cagadinha. Tá vendo que ele tá meio ondulado? O certo é ele ficar reto. Pode ir de ponta a ponta. Pra ele abrir. Todos os pães ficam lindos assados. Relaxa. E agora a gente assa. Encaixou aqui. Ele tem essa canaleta. E aí puxa pela... E aí desencaixou. Põe aqui. Na prática. Na prática. Fechou. Cuidado pra fazer barulho. Evacuou. E aí ele vai ficar aí até dar a cor que ele... Aí ele avisa? Precisa, avisa. Eu programei uns minutos e aí a gente deixa um pouquinho mais pra ele dar uma cor do jeito que eu... O que a gente vai fazer? Vou colocar todos os pães em caixa, pra eles irem descansando. Não tem como tirar 22kg de uma vez. Não. Né? Eu sou bração, eu já tô acostumada, mas eu não recomendo que você faça isso porque dói o braço. Tá. Eu dou uma desgrudadinha aqui na lateral. Tá. Não tá super grudado, mas tá vendo? E não tem como. Eu puxei e ele vai começar a cair de novo. Sim. Puxo aqui por baixo. A gente que tem mão grande, é mais fácil. Corto na mão. Uhum. E aí começo a tirar. Tá. Eu tiro muito de uma vez, porque ela puxa. Nossa! É. Quem precisa de academia, gente? Pra cancelar meu treino amanhã. Aí bota na caixa e ela vai descansar. Nossa! Sai! Sai! Molha a mão. Isso é uma boa... É sempre uma boa estratégia. Fica com uma... Uma jarrinha. Sim. E aí a luva molhadinha tende a desgrudar mais fácil. Meu Deus! Ela quase acabou já. Uhum. A diferença. Eu faço isso todo dia, né? É uma treta. Competição de quem tira mais massa. Nossa! Uma hora vai rolar, gente. Vai rolar. 22 quilos. Tretas. Falta só mais seis. Nossa! Vai crossfit! Em cima da outra! Em cima! Caralho! Aí a gente entende o que as pessoas desistem da padaria, né? É muito pesado. É pesado. Faquita. Dá pra picar tudo isso aqui? Exatamente. Vou pegar um bowl. É só um... Tá. Tocou? Você faz uma por uma? Não. Dá pra ir ficando assim. Só fica assim pra pegar mais ou menos o tamanho, sabe? Tá. Só pra ele ficar um crocante gostoso dentro do pão, sem estar pedaçudo demais. É terapêutico. A não ser que você corte o dedo aí, né? Quando a gente começou... Quando a gente... Eu falo a gente nisso, mas quando eu comecei a criar receita pra cá e fazer os cardápios, eu acho... O grande barato é isso. Eu não faço castanha toda semana. Sim. Eu faço castanha agora, vai demorar um mês e pouco pra voltar. Você não cansa. Você não cansa. E você começa a ter ideias. Sim. Aí se eu misturar castanha com outra coisa? E aí se eu fizer um outro? E se eu fizer milho? E se eu fizer milho com queijo? Sim. Então isso dá... Até pra quem tá trabalhando. Não fica monótono. Porque a gente não faz todo dia a mesma coisa. Aham. Embora seja a mesma coisa, não é todo dia a mesma coisa. E dá... E você fica criativo, né? Você mantém a cabeça pensando. A coisa que eu mais tenho dificuldade no trabalho com faca é fazer esse dedo aqui. Que eu sempre esqueço. E aí quando eu vou ver eu tô segurando assim. Você tem que fazer o dedo assim. É, o ideal é você segurar assim porque você... É, e se você se cortasse... É, e você apoia a faca nisso aqui, né? Exato, é. Mas não é natural. Não é natural. Não é natural, não é? A maneira que ela ganha do seu pão, de cada dóia... Ganha o quê? Pão... Pão... Aqui o ambiente é tóxico. Tóxico, gente! Não sabia? Tóxico. É pior que o The Bear ficar cantando essas músicas. É. Grita no meu ouvido, mas não canta essas músicas. Desculpa, Brasil. Mas o ambiente aqui é muito tóxico. Olha lá, quem queria vir trabalhar aqui já deu uma murchada agora. Entendeu? Não! Por favor! Para! Ah, tirar os pães. Olha! Deixa eu colocar aqui atrás. Hã? Tá. Aí? Meu Deus! Ah, tá. É só de seis, né? É a melhor coisa. Devagar, tudo bem. Pronto! Vai, Maqui! Levar os pães que a gente assou. Nossa, gente. Isso aqui é muita responsabilidade. Dá medo de derrubar o caminho. Confiou, hein, Thiago? Olá! Olá! Tudo bom? Olha, temos italiano, sourdough e montanhês. Só isso? Deixa aqui? É isso? Pronto? É, agora as meninas repõem a loja. Tá. Agora a gente vai fazer mais pronto. Aquele montanhês ali tá com uma sacanagem. O queijo esparramado em cima. Na próxima fornada a gente rouba um. Aqui são as baguettes. O corte é mais simplesinho. Três cortes. Meio retinho aqui, assim. Um do lado do... Já fica com a cara do pão, né? Assim, só o cortador. Já fica. Olha aí. Qualquer lado? É. Isso é mais o bolinho de puxar, tá? Tá. Baguette no forno. Baguette no forno. Baguette tá no forno. Ih, a gente vai ter que tirar. Mas essa é pequenininha. Ela falou que era mais fácil, mas não é não. Pô, só falta mais dois. Só falta o milho e o brioche. Aí, milho e brioche. E depois a gente já tenta levar. Só falta mais dois não, né? Tem dois. Vai faltar mais dois. Depois vai alimentar e depois a gente vai fazer essas massinhas. É. Eu amo. A gente já comprei ele higienizado. É, esse tá higienizado. Prático. De falta braços. Que isso? Cheguei... Fui beber uma água e voltei, tá transformada a mesa. É azeite no fundo aqui? É. Pra dar uma fritadinha, sabe? Sim. Meia crocantinha a base, né? É. Vocês assam o pão durante o dia todo ou não? Até acabar. Dá umas quatro horas. Até acabar a massa? É, até acabar o que a gente tem ali, assim. A gente assa, tipo, de manhã até o começo da tarde. Até umas duas da tarde. Depende. Depende do dia. Qual é o horário de pegar o pão quente? Não dá pra saber também. Depende do dia. Às vezes eu já dei só de pegar o cookie quente. É, o cookie sai o dia inteiro. É? A gente assa 12. Assa 12. Assa 12. Assa 24. O cookie vai saindo o dia inteiro. O pão é que tem um limite, né? O pão acabou, acabou. Eu que risquei. Hã? O bebê... Meu bebê quentinho. Quente. Caralho. Não dá, não dá. Tá muito quente. Ah, não no lugar. Crocão, no céu. Não, isso é quentinho, é... Meu Deus. A gente tem... Deixa eu... Sim, enxergar no fundo. Mozzarella, bacon, cebola, tomate. Tem gorgonzola aí. Tem gorgonzola. Tá. Se quiser usar. Tipo, dá pra fazer uma mistura de gorgonzola com nozes. Ah, não chegou o damasco? E gorgonzola com mel, será que fica bom? Fica ótimo. O mel a gente põe depois. Depois. É. Tô fazendo as pequenas, porque essa... A grande é tomate... A grande é a gente... Tenta fazer menos polêmicas. Tá. Que aí é tomate e queijo. Ou bem. Ou bem. Tá, tá. Misturar tomate e beijo. Tá. A de queijo e... Tomate vem de muito, porque é meio básico. Sim, é básico. É, é. E aí a focaccia a gente faz uns amassadinhos, né? Uns buracos pra... Sim. Hum! Ah, é muito gostoso, velho. É muito... É muito um travesseirinho, né? Nossa! E aí o grande lance é fazer isso aqui, hein? É só um... Ela dá uma perdidinha nessa... Tem a bolha, pode ser? Pode ir. Pode ir. Que é isso, a gente ajuda a espalhar. Isso aqui, só com sal, já é... Já é maravilhoso. Meu Deus do céu. Um sal e um alecrim? É. Incrível, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível. E aí na pequena a gente faz isso também, só que em menor escala só. Sem botar o azeite. É, eu dou uma puxadinha do azeite aqui, às vezes do lado, porque ele sobe. Ah, sim. Só pra ela não ficar redondona, né, também. Sim. Porque ela ainda vai crescer dentro do forno. Eu acho que eu nunca comprei esse individual. Sempre que eu comprei era um pedaço. Vamos botar o beiquinho e aí a gente bota uns queijinhos em cima. E focate já tem uma coisa assim, engana. Parece que você tá colocando pouco recheio. Só que na hora que ela cresce, o recheio some. Sim. É engraçado, né? A gente sempre põe e fala, nossa, não, coloquei muito. Aí na hora que ela cresce, não aparece tanto assim. Não tem miséria aqui, hein, pessoal. Não tem miséria. Olha aqui, ó. Tem bacon nela inteira. De verdade. Se eu achar isso aqui lindo, tá maluco, como diria o Casemiro. É. E aí vai nas pequenas. Aí as pequenas que pode ousar mais. Aí pode inventar. Pode ser dois sabores? Pode, pode. Às vezes a gente faz três de cada, sabe? Eu quero gorgonzola com mel. Gorgonzola é sucesso. Né? Aí acho que a gente pode fazer só cebola? É ousada demais. Cebola e queijo, né? Cebola e queijo. Coisa linda de Deus. Porque ela combina muito com esse queijo. Sim. Isso a gente faz sempre. Eu gosto muito da coisa de fazer a focaccia diferente todo dia. Sim. Porque é realmente... Ah, vai ter queijo? Será que chegou o queijo? Será que chegou o tomate? Não chegou, eu posso mudar. E não vou ter o desperdício do ingrediente parado aqui, né? Que pode estragar. Tomate a gente não usou até agora. Eu cortei o tomate pra vir. É mesmo, a gente não usou na grande. É pra cima, né? É, aí é do jeito que ele cair. Porque de qualquer maneira ela vai subir. Tá. E ele vai acabar virando. Fazer bem tomatuda. É. Posso fazer um coração, Yunga? Pode ser. Tem que pensar. Nossa, vai sair horroroso. Cancela, pessoal. Isso aqui eu vou... Se é que pode chamar isso de coração. Ah, nossa focaccia Sim Tá pronta, olha aqui Prontíssima Linda Caraca Caraca, moleque Então tem que pegar a de gorgonzola E botar aí, é isso? É, melzinho Olha isso, gente Eu não achei que ia ficar tão bonita Olha essa Olha essa Olha essa cebola Meu Jesus Agora vai lá olhar a grandona Olha essa crosta de queijo Não, cadê? Olha Puta que Ai, eu preciso de um pedaço de Vai ser meu almoço Olha isso Bacon, cebola e queijo Eu geralmente apoio aqui Começa a cortar daqui É, aí depois eu viro Tá Tô fazendo conta na minha cabeça Faltou 27 e 36 36 Posso botar o quanto eu quiser? Pode Quanto o seu coração mandar A receita é cheia É, é verdade Quente, hein Olha isso Tá quente Tá quente Pessoal, o nosso almoço Era só meio de e meia Entendeu quem ia tirar o almoço? Nossa, a cebola Mano Dá um grau A cebolinha no forno Queimadinha Ah, o meu coração Aqui é o coração É É o coração? É Sim, perfeito Não Oi E aí? Tudo bom? Oi Oi Prazer Prazer Olha, ela já tá comendo a focadia que eu fiz Você não tá entendendo, eu cheguei assim E aí, tem um pedaço de focadia Tava ela 15 minutos Eu falei, não tem problema, eu espero Ah, você tava esperando E aí, tá boa? Não, tá muito boa Eu que inventei esse sabor Então Aí depois eu vi no seu story que você tinha inventado Sim, menina Mas você já tá muito bem A gente vai aproveitar Olá Não é? A gente aprenda, comprou um pão E ainda Tudo bom? Tudo Prazer Prazer E aí, comprou coisas boas? Tá Você sempre vem aqui? Você já veio também? Eu moro nessa rua Ah Muito bom? Tudo Prazer Prazer Sou a Bárbara Bárbara E aí? Comeu já? Acabou de pedir? O que você pediu? Eu pedi um baunilha latte e uma coisa de amêndoas Eu que recheei Hum O de amêndoas E cortei, recheei, botei as amêndoas em cima e botei no forno Foi isso que eu fiz Ah, então eu já vou experimentar uma coisinha feita pelo amor Já é É, mais ou menos Foi finalizada Mas o avogadinho, você fez, tipo, a massa A massa já tá Porque a massa é sempre do dia anterior, entendeu? Mas eu fiz os buracos pra botar os recheios Recheio não, né? O que vai por cima Os buracos É Que basicamente é fazer assim, ó Então eu vou lá trabalhar, inclusive É lá, vou trabalhar Foi um prazer Bom almoço, bom lanchinho aí pra vocês Obrigada Prazer, viu gente, conhecer vocês Voltamos A massa cresceu de tal forma que abriu a tampa Ela já tava, ó Ela já tava, tipo, a gosa, mas corrigendo pra fora Aí agora a gente vai abrir, né? É A gente vai E moldir Eu queria fazer isso Porcionar A bichona E cortar E cortar Essa é qual? Esse é qual? Sourdough Sourdough Todo sourdough é integral? Não necessariamente Mas esse é? Esse é porque eu quis trazer o nome só, sabe? Pra ele aqui Sourdough é uma coisa da fermentação natural Ah, deixa eu fazer isso, Bete Deixa eu fazer as primeiras pra tirar essa grandona da frente Eu juro que o italiano é do que você fazer Juro É só pela... Tá bom, tá atrasado No mundo perfeito A gente ia pré-modelar esse pão Descansa mais meia hora Tá E depois faz a modelagem Como ela já tá enorme Eu vou ver se a gente modela ela direto Só pra gente não perder muito tempo Sem descansar Ela já descansou bastantão e tal Os fãs de padaria artesanal vão me crucificar depois dessa, sacou? Por quê? Ah, porque ela não descansou É, eu não fiz a pré-modelagem e tal Gente, cada padeiro tem que ser um estilo Não existe isso Vou tirar minha carteirinha Pode tirar porque o pão é gostoso Então essa carteirinha aí ninguém vai tirar Que é o pão que eu compro toda semana Esse aqui é, ó Topzera Topzera O que a gente faz com esse cara? A gente dá uma abridinha pra deixar ele meio quadradinho assim Tira um pouquinho desse gás que tem nele Você fez isso numa escala menor, né? No pão de cará No pão de cará A gente vai modelar aqui É, dá essa dobradinha aqui assim Ai, eu lembro Tá O que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar essa parte de baixo Vai ser mais ou menos o tamanho que o pão vai ficar na hora que eu enrolar ele Tá Então eu deixo ali meio, a parte grudentinha aqui pra baixo Aí dou essa dobradinha aqui Quando eu começo a dobrar ele O que eu quero é trazer essa tensão aqui pra deixar ele liso Tá Tem gente que faz daqui pra cá, daqui pra lá Tanto faz E vou fechando sempre Pra garantir que eu tô prendendo o ar Que ele vai ficar com esse ar preso ali E aí não pode ter muita farinha na bancada Porque senão ele desliza Tá Eu aproveito esse grudinho que ele tem Pra fechar ele na bancada Porque aí ele vai alisando a parte externa Difícil, hein? Vamos lá Parece Parece mais difícil do que é E aí eu vou deixar ele na mesa Com um pouco de farinha pra não grudar Com o fecho pra cima Tá Porque aí a parte lisa fica pra baixo Eu vou observar mais um Vai, faz aí pra eu ver Dou uma abridinha Tento deixar meio quadradinho, né? Porque Sim Fecho aqui Eu dou uma puxadinha Fecho aqui no meio Só pra ele ficar meio que um triângulo Sim Tenta fechar ele aqui no meio Pra ele segurar um pouco Aí de novo Fecha aqui Adoro ver grudando Aí quando eu acho que ele tá muito comprido Muito grudento Eu trago um pouquinho pra dentro aqui Tá E dou essa última fechadinha Aqui assim E aí como é que é o lance de fechar na mesa? E aí, ó Aqui tá grudado na mesa Tá vendo? Sim Eu fecho E puxo com a mão aqui assim, ó Põe aqui, ó Isso aqui Assim, tá Pra dar essa esticada Eu não sei Peraí Acredita no pão Assado depois que todos ficam lindos, não é isso? É Pãozinho de cesta aí da galera é esse aqui, hein Já sabe Sucesso Tem várias maneiras diferentes de modelar Porque é você que inventa Ou como você quer que você consiga Não, existem técnicas Tá Mas depois que você entende como funciona Se você quiser só enrolar o negócio Ele vai funcionar do seu jeito Sim Sim Fábio Bria Não Brioche Nossa, linda, hein Viu? Filmou aqui? Eu que inventei, hein Viva esfirra Ih, gente, mas o tomate deu ruim Deu errado Ele caiu O queijo caiu, né? Não, é O tomate era no meio de cada um e ele saiu Ah, ele pulou Era uma florzinha Mas olha, olha de gordosola, ficou linda Precisa botar mel Essa aqui é só botar mel Essa também é dois queijos Eu vou botar mel Mel Redondito Dois queijos é o quê? Dois queijos É Requeijão e canastra A mulher, ela dobra um pão Faz um pedido Dobra um pão Chama um motoboy Pra buscar o queijo Sei lá onde Paga um boleto Paga um boleto Almoça Exatamente Faz Instagram É E dança É, minha gente Não é fácil não Ser empreendedora Tu acha que é só fazer pão gostoso? É, só fazer pão Não é só fazer pão gostoso Tem que ter uma mente Jovem Administrativa Jovem não precisa Mas administrativa Organizada É, organizada Um amigo me falou Como é que foi o meu último elogio? Eu sou uma máquina, né? É, uma máquina Não é um elogio isso, eu acho Porque não somos máquinas Somos humanos Eu sou uma E agora? A gente vai fazer o Agora a gente vai pro italiano É Esse cara que está Esse cara que está querendo fugir da caixa dele Vocês lembram que ela falou que ia deixar eu fazer isso, né? Vamos ver se ela vai deixar mesmo Você vai ver isso Você tem certeza que ia tentar virar esses 22 minutos na mesa? Ah, então tá Eu posso tentar Não, era cortar Não, cortar você vai Pesar Só me ajuda a descer ele daqui Segura uma alça Porque agora ele está muito bizarro É Caiu da mesa direto no tênis Deixa eu ver Meu tênis de academia Posso ir lá? Vai lá Eles estão cortando o queijo Olá Vocês que pediram por mim Eu estou suja, tá? Espera, mas não quero sujar Só Pode Está filmando, tudo bem? Então, gente, tá Eu acho Ai, que legal Que bom Ai, que bom Ah, Inza, obrigada por ter vindo Prazer Espero que você goste da focaccia O bolo estava bom? Estava muito bom A gente não está conseguindo comer Porque é muito grande Sim, é É tudo bem servido aqui Que legal Vou lá voltar para o trabalho Porque eu estava com a mão na massa Literalmente Obrigada, gente Tchau Tchau Fofa Ih, meu Deus Já tem outra massa aqui Pegou a gorgonzola E montanhês Montanhês é a estrela É o queijo estrela da Vete Baker, hein Vai tirando de 100 em 100 Essa é fácil Ah Essa tabuada é fácil Não, mas espera Pega uma mãozada de 100 É, está no zero Tira isso Ela vai ficar menos 100 Ah, ele fica menos Entendi E aí vai colocando no pão E assim? É, aí eu vou fechando Nossa, gente É bastante 100 É Não parece, né? É um tantão Caralho Ainda tem mais 10 aqui Tem 5 Não parece, né? Mas é Pronto Eu vou pegar o jeito De quanto que é 100 É Eu acho Ah, agora é a gorgonzola? Agora é a gorgonzola Gente, a sensação de enfiar A mão em um saco de gorgonzola Não é legal não, viu? Não sei É esquisita? É porque entra embaixo da unha, né? É Está muito curta a minha unha Mas mesmo assim Ele gruda mesmo, né? Ele gruda mesmo Olha aqui Olha aqui, olha a minha mão Olha aqui Faz parte, faz parte Estou descansando um pouco Estou descansando um pouco Minha chefe está fazendo agora Essa aqui você vai sofrer na mão Para cortar Porque ela está muito molinha Está muito molinha? Essa aqui eu já faço Porque eu sei que a galera chora É mais hidratada, mais água Eu coloco mais líquido nela Para ela ficar bem molinha mesmo Dá para deixar menos Eu gosto dela molinha Ó, tem que ver a hora que eu vou lá vender Eu quero vender São quase quatro horas Fecha às seis aqui É, às quatro e pouco É a hora que começa o movimentão Então, é aí que eu vou entrar em ação Com licença Ah, já está encerrando aqui, né? Já está encerrando o seu expediente de doces hoje? Sim Eu vou embora às quatro e vinte Quatro e vinte Um horário sugestivo Isso é o quê? Bolo de cenoura? Bolo de cenoura Acabou o que eu coloquei de manhã Ah, sucesso, hein? Ali está rolando uma lavagem de louça Né? Esfrega, esfrega Olha essa cena aqui, ó Vem ver essa cena Olha! É aquele brigadeiro que eu experimentei mais cedo, né? Dá para ver, entendeu? Ai, olha Você quer ajuda? Se você quiser, eu vou pegar uma espátula Tá Eu sei fazer isso É só espalhar, tipo Olha, que satisfação Então esse aqui vai para lá agora Ainda vai vender hoje, né? Eu tenho que cortar Meu pior pesadelo Mas eu acho que é um... Eu preciso encarar Aí, quer fazer? Vamos ver Faz bem devagarzinho Que aí não tem como dar ruim Não precisa precisar todo Não, não, é só para marcar Ah, elas cortam lá? Elas cortam lá Ah, tá É diferente, então É porque eu marquei e cortei, sabe? A hora que a gente começa a mexer Ele perde um pouco, está vendo? É, ela murcha É, mas eu desespero, né? Dá vontade de enfiar a cara Para que não aconteça? Tipo cimento, assim Vamos aqui, assim Nos cantinhos Está geladinha nos cantos É E aí no meio ela fica mais quente Nossa, assim, super Muito O barulho Nem faz barulho Mas ele vem na cabeça Parece, né? Caralho É peso Esse é pesado Meu Deus do céu Tem o beatbox Tem a batbox É É para matar a vontade, né? Nossa, essa gruda muito Qual deles? 20ª lavagem de mão Eu vou agora trabalhar de vendedora Na loja É por enquanto É, daqui a pouco Daqui a pouco eu volto Lidar com o público, né? É a minha maior habilidade Olá Já pediu? O que você quer? De repente encheu do nada lá Tem que assar mais pão de queijo Bete, vai assar mais pão de queijo, Bete Maqui Vamos assar pão de queijo Vamos Está tudo bem sem mim? Aqui, eu posso ir? Tá bom Quebrou o resto, né? Olha, ele não vai É, às vezes não vai Mas às vezes eu boto ele no forno, assim E na hora que ele começa a soltar Eu vou lá e... Conseguiu? Não, ele continua aqui Eu peguei logo esse, né? Foi Foi Safado Temos Rápido pão de queijo? Pra assar 20 Baixo? É Eu colo uma... Um andar Nossa, eu esqueci Agora que eu abri o forno E veio o bafo na minha cara Eu lembrei Da água termal Eu esqueci completamente da água termal Ela ficou lá em cima Nunca nem trouxe pra baixo É a última? É Olha Aqui, olha eu Na Revo Você viu isso aqui acontecer Numa máquina Que boleou tudo, né? Ah, do pão de cará Que fazia assim É Ah, lembra? Lembram? Agora quem vai fazer isso somos nós Usta Entendeu? Aqui é padaria raiz Esse é o brioche do sanduíche É Pequenininho Caralho, quantos brioches dá isso? Nossa, muitos É que a gente não vai fazer só ele, né? A gente vai fazer o maior também Ah, tá É ele? É ele Olha ele aqui, ó Ah, o pequeno? De repente apareceu um pronto aqui na minha mão Ai, eu amo muito brioche Eu acho que A magia da TV Talvez A magia da TV E nem precisa editar o vídeo, olha Que já apareceu Igual, ó Falei do outro pão Você aproveita que ele tem esse grudinho da mesa Pra Pra fazer esse Essa tensão Pode deixar ele chegar bem perto E tira a farinha Tira a farinha da mesa Opa É Mas não tem, não Que ele, senão ele escorrega Faz aí, faz aí Deixa eu ver Ó Deixa eu fazer direto pra você, tá vendo? Aham Que eu uso esses dedos aqui pra modelar Ele vai tipo Dançando assim E aí Fica uma bolinha É A nossa intenção é Fechar embaixo E deixar o mais liso possível em cima Tá Ou às vezes eu É mais difícil Às vezes eu até uso a mão assim É Pois é Eu fiquei com vontade quando eu peguei De fazer assim Na mão É Mas não sei, vou testar Vai ver o que acontece É que talvez Ela é muito mole, né? Não sei se Mas ela é um mole que não gruda, né? É É Porque é uma massa que tem gordura Ah É Sim Não é? Sim Ah, já tá pronto Boa Serve nessa forma mesmo pra lá? Também Olha, gente Olha que coisa linda Ah, não Eu ia falar Acabou Não, mas ainda tem as baguetes Ah, a massa acabou Agora falta A massa acabou São 5h20 A gente está desde Pelo menos 8h da manhã É Umas 8h e pouco Acho que foi a hora que a gente Começou na padaria mesmo Pum, 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 pum Pum, pum É, a gente parou pra almoçar Que é uma coisa que eu às vezes não faço Uma horinha É, deu uma horinha Paramos uma horinha Raridade, né? Num horário de almoço É, vamos lá conversando Normalmente a gente ia estar almoçando agora Nessa hora Na vida real Pode fechar com força mesmo Pra ela selar aqui assim Sabe mesmo? Que é a hora que você vai garantir Que a massa está fechando as bolinhas Assim Tá É Desculpa E aí Isso é a modelagem mais difícil do mundo Entendeu? Que as pessoas têm pavor Aqui é o coral Lua vai Olha aqui A gente chegou Mal tinha sol Agora já tem a lua Cheia É cheia? Eu tô sem óculos Não tá, né? Tá quase cheia Que isso, acabamos? Os pães Agora a gente come Acabou? Vai de palma Não, não acabou Não, os pães sim Tem um bolo com café Se você quiser Palmas para o pão Para nós, né? Que fizemos os pães Só espetáculo O pão não fez nada Na verdade O pão só fez assim É, e não foi nem ele Foi o Lefant Essa receita é minha Essa receita é 100% minha Baseada na memória Na memória da Praia Grande Exato Quando ela tinha 10 anos de idade Caraca, porra Caraca, quantos pontos a gente vai bater? São 12 Temos aqui os secos Que é farinha Sal e fermento Já tá tudo medido, gente A Susan? Foi a Susan? Foi a Susan Eu pedi pra ela deixar Temos aqui o leite de coco A gente pode jogar aqui? Não, aguenta aí Estamos apresentando os ingredientes Olha, olha lá 1, 2, 3 Aqui temos ovos Caipira da turma do ovo Melhor ovo que temos nesse estado de São Paulo 10 ovos Aqui temos lá manteiga Mantequita Aqui temos lo coquito Lo coquito E lo quequito O queijo que vamos ralar um pouquinho Quecito Não precisa ralar muito não É só um pouquinho E aqui temos açúcar Vou pegar as forminhas E deixar o forno meio no jeito Esse é um bolo bem rápido Ah, você já vai assar então? É, já assa Ah, já vai assar Essa aqui tá a bancada da Ana Maria Braga, né? Tá, né? Tá muito Tudo pronto aqui, olha lá Pode dar uma raladita aqui no grosso mesmo Não, não vai pegar o queijo ralado não Ana Maria Braga jamais estaria aqui ralando queijo Aqui é isso, é pra ver que é queijo de verdade, não é queijo de sal Não, gente, aqui é queijo de verdade Queijo truco Começa a ficar o cotoco mais difícil de ralar, né? Ah, fica difícil, né? Meu braço tá doendo Hã? Meu braço tá doendo Imagina que amanhã vai ter que ralar 15 quilos de queijo nisso aí 15 quilos nisso aqui? Aqui tem quanto? Nem um quilo 300 e pouco Sou eu Máquina de ralar queijo Hoje sou eu Não, se fosse 15 quilos eu ia falar Tchau, tenho que ir Muito bom Deu me a hora Vamos lá Vamos lá Coloquei aqui o açúcar Aumenta a Ana Maria Braga, vai E o açúcar, ele entra junto com os líquidos Porque o açúcar, na hora que ele junta com o líquido, ele vira líquido Então a gente coloca os líquidos, tipo os ovos Jesus Meu Deus, perdão Nossa, Marlon, tava na beirada, hein? Tava na beiradinha, tava, tava, tava Perdemos um pouco de clara aqui Tá tudo bem Meu gosto de ovo, eu pego ele meio estranho Não dá pra ser perfeita, eu passei o dia inteiro sendo perfeita, não dá Não dá Aí você pode colocar o leite de coco Leite de coco? É Tem leite de coco e leite condensado aí, provavelmente A manteiga E vamos misturar esses nenéns Até ficar um creminho Quanto é cada bolinha? Trezentos e vinte Trezentos e vinte, trezentos e trinta A gente já fechou a loja Tá fechando agora, tem gente no caixa ali ainda Não deu seis horas ainda? Deu, mas a gente nunca fecha Consegue fechar seis em ponto Ah, é? Sempre tem alguém no quintal, alguém que tá entrando Tem que fechar bem em ponto A gente tenta No de baixo, que aí dá um ventinho Bom, a última coisa que se faz numa cozinha, como todos que viram The Bear sabem E o chefe também faz isso É lavar a cozinha Lavar as coisas A gente tá aqui lavando a maceira E eu, na minha cabeça Pensei numa batedeira Achei que isso aqui saía Mas não sai Então tem que lavar aqui Mas e aí depois? Aí, como? É Aí você tira a água com a esponja Aí depois Entendi Não dá pra jogar uma água Até dá Depois você vai ter que tirar, sacou? Sim Aqui foi o serviço completo mesmo Na Revo eu não levei louça, não É Na Revo tinha uma pessoa lá que tava Quase, ó, vem ver Olha aqui Louco, tá brilhando É, moleque Ninguém tá pronto Ninguém diz que foi batida 10, 20 mil massas aqui É, rapaz Tá entregue, gente? Tá entregue, tá entregue Mas falta comer bolo de queijadinha quente Quente Esse vai ser a chave, ó, de ouro São 6 e meia Então a gente tá aqui há quase 12 horas já Sim Aqui é completo o serviço Deixa eu ver se o bolo tá pronto já Já tirou? Falta um louco Não, o bolo de queijadinha? Vamos ver o bolo Ó, tá pitando Agora eu ouvi Ouviu? Ouviu Pode abrir, cuidado com o vapor Ô louco Ô louco meu Olha Olha ele Cadê a luva? Cadê a luva? Ai, que nelinho Olha Queijadinha, meu amor A bordinha crocante É Coisa linda Agora vamos esperar Quanto? 5 minutos Eu só ia passar mais um pouquinho Pra não queimar a língua Pra comer Encerrar esse vídeo Vou tirar nosso avental Ó, meu microfone está aqui O avental é uma pessoa trabalhadora Não é? Não é Não é Não é um avental fictício E eu nem vou ter que lavar Que é a melhor parte Que é emprestado Já encerrando o expediente aqui, né galera? Já está vazio aqui, ó Sobraram uns bolinhos Que ficam pra amanhã, né? Bolinho sim Bolinho fica pra amanhã Sobraram duas focacias Tomate e tomate Você viu que a ousadia venceu hoje, hein? Eu vou pegar o nosso bolo de queijadinha Posso? Vamos Vamos comer o bolo de queijadinha quente Vamos Vou pegar os garfinhos Ó, vamos encerrar nosso expediente Degustando um bolo de queijadinha quente Quer dizer, nosso expediente Não, meu expediente Que Bete ainda Fica mais fofinho Bete, você foi muito bem sucedida Na sua missão de ser simpática Eu amei Você achou que eu mandei bem? Mandou bem Você achou que eu tenho potencial? Tenho potencial Você pode lavar a macera Eu lavei a macera? Sem reclamar Sem reclamar Sem reclamar, acredite E você... Eu ajudei, você acha? Já aprendeu a modelar uns pãezitos Está muito quente? Não Está de boa Está boa? Está uma nuvem Nossa, isso aqui, ó Esse queima, esse torradinho Meu Deus Ele mesmo Vai, vai Bom, bom, bom Gente Recados finais desse vídeo Venham trabalhar aqui Escrevam para a Bete Manda o quê? Uma DM? Um WhatsApp? E-mail Se mandar uma DM Vai aparecer o e-mail Então... Então manda um e-mail Se você quer entrar no mundo da panificação Ou confeitaria Ou confeitaria Venha aqui comer Sábado eu volto para comer sanduíche Os pães que eu fiz hoje E eu amei Mais um dia Numa cozinha profissional De um lugar que eu amo De um lugar que eu frequento Sou cliente Todas as vendedoras que estão de prova Que eu estou aqui Não estão? Não estou aqui sempre? Sempre Sempre comprando pão E é isso Venham aqui comer esses pães Compra em pão E tudo Compra em pão Um beijo Tchau Tchau